Roda de samba, cheiro de vatapá, casas coladas umas nas outras, vizinho fofoqueiro, portugueses, negros escravizados, imigrantes italianos, relações de interesse, exploração do trabalho, pobreza, confusão. Entre tantas obras da nossa literatura, o Curtiço, de Aloysio Azevedo, é uma das que mais ajudam a entender o nosso país. O autor mandou muito bem aqui e pra mim foi um enorme prazer revisitar essa obra, que eu li anos atrás na escola e não lembrava praticamente nada. No vídeo de hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre o Curtiço, a obra mais importante e mais estudada do naturalismo brasileiro. E atenção, este vídeo contém spoilers. O Curtiço fez parte de um grande projeto ficcional de Aloysio Azevedo, chamado Brasileiros Antigos e Modernos. O autor queria fazer um grande painel da formação da sociedade brasileira. Acontece que o projeto não foi pra frente, restando apenas esse romance. Esse livro incrível é formado por várias histórias que compõem o todo narrativo. Aloysio Azevedo deu vida a uma variedade incrível de personagens. Eu já vou falar mais sobre eles. Só que o personagem principal mesmo é o próprio Curtiço. Esse conjunto habitacional que é uma entidade, um organismo vivo que pulsa, tem volume, textura, cor e cheiro. No Curtiço as casas ficam coladas umas nas outras e dá pra sentir o cheiro da comida do vizinho. Durante toda a narrativa há muitas descrições do Curtiço com detalhes super bem construídos. Eu escolhi o início do capítulo 3 pra trazer aqui. Eram cinco horas da manhã e o Curtiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada sete horas de chumbo. Como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. Vocês repararam que o Curtiço acorda alegre e farto depois do seu descanso de horas? E o Curtiço também sente as notas de uma guitarra que foi tocada por alguém na noite anterior. Esse tipo de descrição dá vida ao conjunto habitacional. E é a partir do aglomerado de pessoas que moram e passam pelo Curtiço que a Luísa Ezevedo faz então um retrato da sociedade brasileira na segunda metade do século XIX, mostrando as tensões de classe que começavam a surgir. E sabe o que você encontra em várias páginas desse clássico da literatura brasileira? Sexo. Ou melhor dizendo, sexualidade. Isso porque o naturalismo enfatiza os instintos dos homens e das mulheres. Aqui, a representação dos personagens não é idealizada como no romantismo de José de Alencar e também não tem a densidade psicológica da fase realista de Machado de Assis. O professor e doutor em Letras, Silvio Roberto Oliveira, que dá aulas na Universidade do Estado da Bahia e que também dá as videoaulas que acompanham a nossa edição, diz que é difícil enquadrar um escritor em uma só escola literária. Mas ele explica também que é por conta dos comportamentos dos personagens que o Curtiço é inserido dentro da linguagem naturalista na literatura. Ah, ele também enfatiza a influência que Aluísio Azevedo teve de livros naturalistas de outras culturas, em especial de Émile Zola, autor francês. Na época em que o autor escreveu esse livro, algumas teorias científicas estavam em evidência, chamando a atenção da sociedade. O determinismo foi uma dessas teorias. E de forma bem resumida, ele defendia o seguinte, o indivíduo sofre influência da genética, ou seja, daquilo que vem de fábrica com ele, da sua raça, da geografia e do seu meio histórico. Essa visão científica, que obviamente hoje a gente questiona, foi superada, defendia uma hierarquia entre as raças, dizendo que existiam raças superiores e raças inferiores. O determinismo influenciou o naturalismo nas artes como um todo, e é por isso que muitas vezes na literatura a gente encontra uma ênfase nos aspectos fisiológicos dos personagens. Farejar, fungar, apalpar, vomitar, requebrar, o autor usa e abusa de verbos que chamam a atenção para o corpo, para a pele, para a fisicalidade. Aqui você não encontra questionamentos psicológicos, conflitos internos, fluxos de consciência, questionamentos metafísicos ou espirituais. A ênfase está no suposto lado animal dos personagens. Inclusive, muitas vezes os personagens são comparados aos animais, e essa figura de linguagem tem até nome, zoomorfização. Zou, do grego, tem a ver com animal, e morfe, também do grego, tem a ver com forma. A forma dos animais. E quem são, afinal, os personagens do cortiço? Existem quatro casais principais que ajudam a entender as tramas do livro. Em primeiro lugar, João Romão e Bertoleza, que aparecem já no primeiro capítulo. João Romão é um português, dono do cortiço, que quer enriquecer a qualquer custo, e não pensa duas vezes antes de explorar os trabalhadores e enganar os fregueses da sua venda. Na verdade, João Romão e Bertoleza não são um casal, mas eles moram juntos. Isso porque Bertoleza era uma escravizada, tinha um dono, mas podia trabalhar. Então, ela vendia na própria quitanda, parte desse dinheiro repassava ao seu dono, e parte guardava para ela própria. João Romão conhece Bertoleza, eles passam a morar juntos, e, inclusive, João Romão compra o terreno para construir o cortiço com o dinheiro de Bertoleza, o dinheiro que ela tinha guardado com o seu próprio trabalho. E isso dá muita raiva, porque o destino de Bertoleza é bastante trágico, muito por responsabilidade de João Romão. João Romão não saía nunca a passeio, nem à missa aos domingos. Tudo que rendia a sua venda e mais a quitanda, seguia direitinho para a Caixa Econômica e daí, então, para o banco. Tanto assim que, um ano depois da aquisição da Crioula, tratou, sem perda de tempo, de construir três casinhas de porta e janela. Que milagres de esperteza e de economia não realizou ele nessa construção. Servia de pedreiro, amassava e carregava barro, quebrava pedra. Pedra que o velhaco, fora de horas, junto com a amiga, furtavam a pedreira do fundo, da mesma forma que subtraíam o material das casas em obra que havia por ali perto. Esse é apenas um trechinho mostrando que o enriquecimento de João Romão tem muito a ver com espertezas, enganações e roubos de todos os tipos. E as três casinhas que aparecem nesse trecho que eu acabei de ler são o início do grande cortiço de São Romão. O segundo casal é formado pelos portugueses Miranda e Dona Estela. Eles moram no Sobrado, em frente ao cortiço de João Romão. Miranda se casa com Estela porque ela pertence à aristocracia e tem muito dinheiro. Esse é o típico casamento de fachada, sabe? Porque os dois não se gostam nem um pouco. E é importante dizer que João Romão tem inveja de Miranda, porque ele é respeitado na alta sociedade. João Romão, embora ganhe cada vez mais dinheiro com o cortiço e seus negócios, não tem o mesmo status social que Miranda. Jerônimo e Piedade formam o terceiro casal da narrativa. Eles também são portugueses, assim como Miranda e Dona Estela. Mas, ao contrário deles, eles se amam e se respeitam. Jerônimo trabalha para João Romão, organizando, coordenando os operários. E Piedade cuida da casa. À noite, os dois saem para a varanda, tocam viola e cantam canções de Portugal. Cantam o fado português. E o quarto casal é formado por Rita Baiana e Firmo. No começo da história, Rita Baiana não mora no cortiço, e sim em Jacarepaguá. E Firmo é capoeirista, algo muito mal visto naquela época, no final do século XIX. Quando Rita Baiana passa a morar no cortiço, a bagunça começa. Isso porque ela e Jerônimo vão ter um caso. E isso vai detonar transformações na vida de vários personagens. O capoeirista Firmo, que de certa maneira representa a resistência à exploração do trabalho, também acaba tendo um final trágico na narrativa. Além dos casais, há vários outros personagens em O Cortiço. Alexandre, o policial, o velho Botelho, a jovem Pombinha, a prostituta Leonie, lavadeiras, mascates, mulheres abandonadas. Mas o mosaico de personagens que aparece no cortiço é muito diverso, incluindo um chinês, em pleno século XIX. Todos eles construídos com uma riqueza de detalhes realmente impressionante. Nós, leitores de hoje em dia, do nosso conturbado tempo histórico, encontramos diversas discussões no cortiço. Sobre raça, economia, exploração do trabalho, pertencimento, ambição e muito mais. A complexidade e a exuberância do cortiço são bem marcantes. Inclusive, aquela exuberância brutal de vida é o trecho escolhido aqui para a quarta capa. Você até pode demorar um pouco para engatar aqui na leitura, mas não desista, porque quando você menos esperar, vai se ver no meio de todos os cheiros, sons, pessoas e da violência do cortiço. É claro que eu recomendo que você leia os três pós-fáceos da nossa edição, que trazem questionamentos bem importantes à luz dos nossos tempos. Eles foram escritos pelo historiador Luiz Antônio Simas, pelo escritor José Faleiro e pelo professor e doutor em letras, Silvio Roberto Oliveira. A Luiz de Azevedo nasceu no Maranhão em 1858, se mudou para o Rio de Janeiro em 1876 e acredite se quiser, no começo ele não queria ser escritor e sim pintor. Olha só o que o pesquisador Alfredo Bose disse sobre ele. Certo é que, até a publicação de Um Mulato, em 1881, Aloysio não tinha aspirações de tornar-se romancista. Seu desejo era estudar pintura em Roma, mas não obteve o consentimento do pai, que talvez não pudesse custear essa viagem. Continuou a pintar quadros e chegou a dedicar-se a retratar defuntos, além de trabalhar como professor particular, para conseguir o dinheiro necessário e mudar-se para o Rio de Janeiro. Ao chegar na capital federal, matricula-se na Imperial Academia de Belas Artes e trabalha como chargista em importantes periódicos da época. Por fim, desistiu da carreira de pintor. Confessou a Coelho Neto a grande frustração por não ter conseguido a carreira de pintor. Ele costumava dizer com lástima que se fizera romancista não por pendor, mas por se haver convencido da impossibilidade de seguir a sua vocação, a pintura. Quando escrevo, afirma Pinto mentalmente. Primeiro desenho meus romances, depois redígio-os. Por essa você não esperava, hein? Aloysio Azevedo pintou defuntos antes de escrever. E falando em pinturas e desenhos, as artes da Kika Carvalho estão incríveis. A Kika foi indicada para o Prêmio Pipa em 2021, um importante prêmio de artes visuais. E para a nossa edição, criou figuras fortes, com traços marcantes e cores que hipnotizam os olhos. E a apresentação dessa vez ficou a cargo do Ale Garcia, escritor finalista do Prêmio Jabuti. O link para você comprar a nossa edição está aqui na descrição do vídeo. E eu sempre gosto de lembrar que quando você compra livros pelos nossos links, você contribui para o canal. E eu também quero saber, é claro, qual a sua relação com o curtiço. Se você leu, pretende ler, gostou, não gostou, me contem tudo. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho